Essas porra aí, para eu corto tudo quanto é lado É, eu vou fazer um negocinho de fita que eu acho que é mais fácil É, um negócio de fita para finalizar, né? Eu e o Thiago vamos finalizar a maneira também, já A gente pode, Manu, a gente pode ficar zoando os meninos Chegando perto, sabe? Na apresentação final A gente chega neles, puxa a chupeta, puxa a flor Você estava pensando em fazer uma acrobacia Tu? Ah, pode ser Quanto é uma bananeira? Não, acho que eu vou fazer uma estrela Claro, irada Só que a gente tem que se coordenar, senão eu vou dar na orelha de alguém, entendeu? Não, na hora que ela for fazer Onde ela tiver para fazer a estrela, a gente vem para trás ou para frente Daí na hora que eu faço a estrela Não, eu tinha que fazer Eu vou, faço um pulo da garça Aí vocês estão ali, né? Aí eu faço uma estrela, daí a gente termina Porque senão vai ficar muito pouco, entendeu? Aí eu faço uma estrela, daí a gente TAM! Daí todo mundo faz um... Para assim, faz uma pose E é, TAM, TAM, entendeu? Mas você ouça, não estou fazendo isso Enquanto isso a gente já vai atrás fazendo outras coisas, né? Então, isso que eu estou falando Daí no final a gente tem que acabar junto, junto Tipo, TAM, cada um faz uma pose final Para dizer que a gente acabou Tipo, congela PÁ! Daí todo mundo se junta numa linha Faz a reverência ao público E bate palmas e sai fora Tira um coelho da carta Eu vou pegar um ovo na cabeça de cada um Um ovo na cabeça de cada um Ô, é a melhor? Caroline? Ela adora ficar numa cabeça Aí no final você... Daí ela voa Liberdade Nossa, ia ser legal Ia ser legal Ia ser legal deixar ela aqui enquanto isso Ela ficava ciscando minha cabeça Já que ela gosta É, ia ficar isso com medo Aí no final eu fazia assim, ó Nossa, o que que tinha a gente Ficar no quarto esse tempo, cara? Terminando de se arrumar Né, a gente podia estar fazendo coisas Nossa, eu ajustei e ficou perfeito Toma caca Respeitável público Esquece a mãozinha, tá? Mas não... Varia Essa dá pro apresentador daí Já começa com a flor assim? Manda um beijinho Dá um assopro Vê se dá um beijo e dá pra mim Vou complementar o número Olha ela, ela querendo Um, dois Tá faltando Cadê o dedo? Tem que ser explicando O que a mágica não fala O que a mágica não fala Vai assim, explicando Tem que ter uma fita O que você vai fazer com essa fita? Tem que ser uma fita O que eu acho que fala É o que você vai fazer É o que você vai fazer É o que você vai fazer É o que você vai fazer